Maluxira, parceiro de desenvolvimento internacional, World Vision, continua sensibilizando a informação com a prevenção do Covid-19 da comunidade de Sira. O programa realiza a aldeia Bilicou, suco, Rolsa, posto, administrativo, Maliana, município, Bobonaro. Representa a gerente World Vision, município, Bobonaro, Guilhermina de Fátima Noronha, informa. Serviço a mútuo com o Ministério da Saúde, que sensibiliza a informação da comunidade, no Nesirabele compreende no halo prevenção para a transmissão do Covid-19. Guilhermina de Fátima Noronha, confirma sensibilização e informação nela, o suco, Rolsa, Dete, mas bem, vamos, suco, Limanulo e o município, Bobonaro. Ainda não é que está aumente, então sempre está aumente que vai estar na inicial. Porém, a chuva desse risco é auditoria, e a ultrapassada de direções, onde se está em Co. no N qued nào mod possession, onde se está arriscando o Ministério da Saúde. Então assim, a Universidade e todos o golpe, a que se estáなんだ Delta Dynamona, 크게 172. Para o ministro de Saúde, não me esqueçam. E a fatinhança, Maria Márquez, Núdara, residente aldeia Bilicou, Suku Holça, sente-se só com a informação que vai ser ajeta. O paciente contente que teve, também, com o Saúde, me disse que era, me faz a informação com a Covid-19, e a minha aldeia Bilicou, já não. A tua amizade, como eu não vi, a Covid-19. Chefe Aldeia Bilicou, Carlito de Oliveira, agradece o World Vision, e a sensibilização. A oficina é a saúde, o de pervenenção do Covid-19. Obrigado. O programa de sensibilização realiza o World Vision no reto em apoio do Ministério da Saúde. Rússia Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL.